Irapuru identifica a partir de hoje os pacientes com suspeita ou diagnóstico de covid-19. O uso de pulseiras coloridas já é realidade em três cidades do noroeste paulista. A prefeitura fechada por luto em respeito à funcionária de 48 anos que morreu por complicações da covid-19 representa o agravamento dos casos na cidade. Irapuru viu as confirmações chegarem a 376 em poucas semanas, 50 suspeitos e ainda 14 óbitos pela doença. Cenário preocupante que cercou a administração e forçou a tomada de decisões mais severas, como a adoção de pulseiras para identificar quem possa estar ou teve diagnóstico positivo para o coronavírus. Foi uma estratégia que a gente pensou, consultamos o nosso jurídico e resolvemos implantar. O protocolo de atendimento no centro de testagem obedece a regra do sintoma. Quem apresenta algum que seja típico de coronavírus entra para fazer o exame e já sai com a pulseira na cor amarela. Se o resultado for positivo, o morador recebe a pulseira vermelha. Ambas só podem ser retiradas pelo médico depois de passado o período de isolamento domiciliar ou diagnóstico negativo para os casos suspeitos. O objetivo das pulseiras, segundo a prefeitura, é garantir que a população cumpra efetivamente o isolamento social. E essa medida veio, inclusive, depois que pacientes que estavam sendo monitorados foram flagrados nas ruas. A gente teve várias denúncias dos fiscais terem que ir na casa, fazer notificação. Então foi uma estratégia que a gente lançou para fazer um monitoramento desses pacientes. A assistência social do município também presta auxílio para os moradores que precisam ficar em isolamento. Até mesmo, segundo a Secretaria de Saúde, fornecendo amparo para aquisição de alimentos e outros itens essenciais. Já para quem for identificado descumprindo a medida e estiver fora de casa, sem motivo comprovado, estará sujeito à multa, que pode passar de R$ 1.600. Conheço muita gente aí que tem, que passou esses dias atrás, o próprio fiscal da Covid e a polícia militar procurando eles para poder levar para casa. Então se ele tem a pulseirinha, você de longe já está vendo. Eu acho que seria uma das melhores. Eu acho correto, corretíssimo. É a única forma de tomar alguma providência das pessoas se tocarem e salvar a vida delas ou dos outros. Porque às vezes as pessoas pegam e é assintomático, mas está com Covid e acaba passando para outros que não tem nada a ver e morre inocentemente. Irapuru não é a única cidade a adotar as pulseiras. Na região noroeste do estado, municípios de Nova Granada, Paulo de Faria e Tabapuã tiveram a mesma iniciativa. Música